Olá pessoal, tudo bem? Este é o 18º vídeo da série Efeitos de Títulos e Tês. A ideia deste efeito é fazer surgir um título em duas metades. Quando as metades se encontram, as mesmas estão deslocadas, dando uma impressão de desfoque. E na sequência as metades se alinham, mudam de cor e de forma. Vamos ver aí como que fica. Só para mostrar rapidinho para vocês, já tenho um montado. Estão percebendo? Tem uma metade de baixo, outra metade de cima. A de cima é branca, a de baixo é vermelha. Estão deslocados, se alinham, tudo branco e depois com as letras vazadas. Então essa é a ideia. Vamos dar início? Então para isso é necessário fazer com três títulos. Eu vou mostrar para vocês. O primeiro título, que está na primeira timeline, na segunda, porque a primeira tem o fundo, é o J. Zara Ensai, vazado. Segundo título, é o J. Zara Ensai, com fundo branco, escrito em preto. Terceiro, é o J. Zara Ensai, fundo vermelho, escrito em preto. Vamos dar início? Então, a primeira coisa a fazer é, vamos posicionar, vamos pôr em efeitos, controle de efeitos. Vamos pôr no início. A gente quer que o nosso quadro comece sem nada. A primeira coisa a fazer é, posição. Para a gente deslocar, a primeira coisa, olha, nós estamos no título branco. Então nós vamos deslocar o branco para, guarda esse número, 960, nós vamos pôr 940. 940 para estar deslocado. Ainda não dei início. O outro também está em 960, nós vamos pôr em 980. Então a gente deu uma deslocada, um para um lado direito, outro para o lado esquerdo. Para dar aquele efeito de desfoque. Feito isso, já estamos no início, vamos marcar essa posição e vamos... A máscara está criada. Isso aqui vocês já sabem fazer. Essa máscara está no início, é isso que a gente quer. Vamos marcar também a posição no início. Vamos para o segundo título, para o terceiro título, aliás, desculpa. O primeiro a gente não faz nada, ele só está no fundo. Nós vamos marcar o início do relógio e vamos marcar o início da movimentação da máscara. Essa segunda máscara do terceiro título. Marcamos o início. O início está marcado. A partir de 25 frames, nós vamos fazer surgir esses títulos. Então vamos contar 25 frames. Estou andando aqui de 5 em 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pôr 6, 30. Andei 30 frames. Aí nós vamos posicionar, posicionar a máscara. Vamos clicar na máscara do primeiro e vamos fazer surgir. Aumentar a tela, fazer surgir esse primeiro. Então a ideia, olha, é só fazer aparecer a metade dele, que é mais ou menos aqui. Vamos para o segundo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer aparecer a metade. Clica em máscara. Vamos aumentar. E vamos fazer surgir a segunda metade. Que é a parte em vermelho. Feito isso, perceberam que está deslocado? Nós vamos marcar novamente esse ponto que a gente não quer essa posição. Exatamente igual como está a mesma coisa nesse segundo. Vamos marcar a minha posição do segundo. A partir desse momento, nós vamos fazer as duas linhas se encontrarem. A partir de 30 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então andamos 30 frames. Vamos fazer esse 940 e ir para 960, que é aquele primeiro número que a gente guardou. E o segundo, a mesma coisa. Que está 980. Vamos pôr para 960. 960. Com isso, a gente fez os dois títulos se encontrarem. Perceberam aí? Feito isso, nós vamos mandar mais 30 frames. Em cima a gente não mexe mais, hein? E aqui nós vamos marcar essas posições. Doar exatamente como está. Aqui e aqui. A partir desse ponto, vamos contar mais 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 5, 30. E vamos fazer descer esse vermelho. O vermelho é esse cara aqui. Olha, a hora que eu descer, ele já vai marcar automaticamente um ponto. Descemos o vermelho. Com esse aqui, nós vamos deixar como está. Vamos andar agora só 20. 1, 2, 3, 4, 20. E vamos marcar essa máscara aqui. Vamos descer com essa máscara. Turma, acabou. O efeito é esse aqui. Vamos ver como ficou. Ajustou, desceu o vermelho e apareceu o inside. Turma, se gostaram, deixa um like no final. Agradeço bastante, muito obrigado e até a próxima aí. Tchau. E aí, gente.